E aí, só pro dia de mim aí, que ela já virou 12 filhos. As crianças tudo, não é, tá? Não quero nem ver quem é esse pai aí, mano. Se ele mijar no meu pé, tô lascado, velho. Menina, eu tô me respeitando por lá. Eu tô falando, eu tô me lascado por lá. Mano, dois filhos, e agora vai parar o pior. Não, 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 não. Não, 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 não. Continuem na Antena 1, é a sua noite, só começando. A gente vai trazer clássicos relembrados. Tem 96 pessoas me ouvindo. Vocês lutam muito.